Oi pessoal, hoje eu vim aqui dar um recado super especial. Bom, primeiro eu queria dizer que esse projeto Tiago Patti canta Johnny Alf com a participação da Áurea Martins, queridíssima minha madrinha, grande cantora e do Rico Dalazan, um rapper incrível, que eu admiro muito o trabalho dele. Esse projeto tem me trazido já, assim, coisas incríveis, contato com pessoas maravilhosas, com uma energia muito boa. O Johnny Alf é esse grande artista que, infelizmente, não teve em vida o lugar que ele merecia na história da música popular brasileira, muito por conta do racismo e da homofobia. Mas eu queria dizer que esse projeto tem me trazido momentos lindos, tenho ficado muito emocionado nessa jornada que apenas começou. A gente está ainda na primeira, ainda indo para a segunda semana do projeto e estou muito feliz, muito feliz. A gente tem recebido muitos depoimentos de pessoas que conviveram com o Johnny, que já trabalharam com o Johnny, tiveram alguma experiência com ele, tanto profissional quanto de vida. Pessoas também que se admiravam, que eram fãs do Johnny, que ouviam a música dele e que foram influenciados por ele. Então, a gente tem alguns vídeos, lindos, incríveis, de alguns artistas. Em breve, a gente vai postando durante a campanha, não só de artistas, mas de pessoas que estão envolvidas com as causas LGBTQIA+, pessoas que estão envolvidas na luta contra o racismo, porque essa é uma causa de todos nós, contra o preconceito. E essa era uma mensagem também do Johnny Alf, né? Essa energia de amor e de combate ao preconceito, seja ele qual for. E a gente quer com a gente pessoas que estejam na mesma luta, na luta contra o preconceito, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a homofobia. A gente quer com a gente pessoas que querem luz, querem amor. Esse projeto é um projeto de amor, de homenagem a um grande artista, que só deu amor ao público dele. Então, eu estou muito feliz de tê-los conosco. Eu queria já agradecer aos nossos primeiros investidores, dessa primeira semana que a gente tem de campanha. Ainda tem aí uma jornada muito grande pela frente, mas eu queria agradecer esses primeiros investidores da nossa campanha. Posso errar, talvez, alguns sobrenomes que são difíceis de falar. Então, me desculpem. Obrigado, obrigadíssimo, Tadeu Chiarelli, Lídice Moura, Roberto Moreira, Raquel Botafogo, Rafa Barcelos, Márcia Yoshikazai, Cláudio Marquezone, Marcelo Rodolfo, Clarissa Age, Iris Peixoto, Priscila Alves, Nelson Valencia, Camila Domenegetti, Ednei Oliveira, e a todos os investidores anônimos. Eu sei quem vocês são, porque eu recebo aqui os nomes todos e contato de vocês, mas vocês investiram anonimamente, então acredito que não queiram expor o nome. Obrigadíssimo a todos vocês, vocês são muito importantes nessa jornada de amor, que começou agora com essa campanha de investimento coletivo, e que vai até o lançamento do disco, ainda é uma jornada muito longa a percorrer, mas obrigado aos que já estão conosco, investindo nesse projeto, esse projeto cultural, esse projeto que vai trazer o nome do Johnny Alf, repaginando a obra dele para uma geração mais jovem, com a participação da Áurea Martins, do Rico Dallazan, de tanta gente tão bonita, tanta gente tão legal, que tem tanto a acrescentar para a nossa cultura popular brasileira, para a nossa música, que é incrível, que é muito vasta, que é muito rica. Obrigado por vocês estarem conosco, continuem compartilhando a nossa campanha para que mais pessoas conheçam esse trabalho, esse projeto, e você que ainda não investiu, está aqui o link no catarse.me barra Johnny Alf, espero vocês.